Tô, tô, tô e aí botar ali o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho como o meu E aí botar ali o seu pezinho O seu pezinho bem juntinho como o meu E depois eu vou dizer Que você já me esqueceu E depois eu vou dizer Que você já me esqueceu